Befebe coi o Magdeçon Befebe coi o Magdeçon O de Elu Ni ra no te o chilo O de Elu Ni ra no te o tu lu Befebe coi o Magdeçon Befe, beko, eu magbensão Oje lu o nira, nouti o xelo Oje lu o nira, nouti o tolu Befe, beko, eu magbensão Bukuela re re, mê o agba, mê o nome Bukuela re, mê o agiri, mê a mano Ti mo fê agba, mê로 mânê Kiv koko bêre, lori berrei K la o de o toje iko yida Unwa ló ulings w잉 Ín lo funwaOUR, fisk para o agami E am majjä, fisk l nova mo Tudonye akim ale Uh my tingna uwa ni leo O, uã ka walo, si leo niko yi Ni leh sãbh bese o mò Fakoror un Happiness Acakovido rwa kamak para o agamba E dôna nituri anwa Amém. Amém 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 Não sl Não sl, não sl! Não sl, não sl, não sl! Oh! Ei... Quê vai assistir minha crianças? Você vai dormir? Você não dorme? Por isso? Qual o meu filho vai comer? Olha o meu filho? sim Mostrando a culpa dele Mais o que eu vou fazer? virem de dizer que eu vou querer ir para dormir Eu counfinas como eu mago Meu filho vai comer? Meu filho vai comer? Metica Vou confiar meu filho Deixe 생Ω Jobs Que você vai fazer? Eles fazem o senhor Eu sou o meu irmão. Qual é? Eu só coloco o pão. 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Aminu. Aminu. Que tipo de jovem você me dá? Eu? Eu sou o seu jovem? Sim. Eu não me dá para o meu irmão. Eu não me dá para o meu irmão. Qual é? Eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. Qual é? Eu não vou fazer isso. Que tipo de jovem? Aminu, você não vai dar pra mim. Ok. Eu sou eu. Então. Ficou. 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 Você vai me dizer, você vai me dizer. Você vai me dizer. Você vai me dizer. Normalmente, você vai me dizer. Eu quero jogar. Você quer jogar? Você quer jogar? Eu quero jogar. Você quer jogar? cureonteras. Nós somos hoje. Você nunca faz cuidado para nós. Você quer fazer outra coisa? Você quer fazer? Obrigado! Você quer fazer agora? Onde você fala? Eu não sei que você quer fazer isso Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer que você envie... Deixa eu pegar dinheiro Pela 현 e eu escolhendo você Não existe Eu não existe Não existe Eu não conheço Eu não investo Eu não conheço Amém. 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 Como fazer seu ребенho? Estava esse livro? El四? O primeiro que comentava que eu vou o meu filho. Ele disse assim. Quando ele disse que ele não ia para fazer isso, ele não ia para fazer isso. Ele disse que ela não ia para fazer isso, ele disse que ia para o meu pai. Mas nós somos mais puros. Nunca foi abençado. Vamos agora. Esse é ombro de qui é o Lati Wale. Não sei mais não. Ah, estou com ombro de Irnã. Bичего de nos irmãs nos agres. N rhythms de vida. sich em palo de Deus ele. E dizem que ele dizem que ele tem o menos. Tem que ir ao dia. Eu não sei. Vamos lá! Vamos lá! Vamos... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ela diz que você não pode ser fechado. Para mim! Meu papá você está fechado? Como eu disse? Ela diz que o que ela não conhece ela. Ela diz que o que ela vai chegar a ela, então ela vai chegar lá. Ou ela diz que ela não vai chegar lá. Ela diz que ela não vai chegar lá. Ela diz que ela não vai chegar lá. Quem quer dizer mais não sabe? Para você dizer que essa é a pior coisa? Quando ela diz que ela quer dizer que não, não diz que não. Ai... Tudo bem, tudo bem? Por que é o anywhere? 处, tudo bem. Toda! See? O Drых Bareis codes da guerra. Sabe a flavidez, mas já deixa eu Eu soubrando que eles não saíram, eles falam com eles aqui. Eles falam com a presidência de seus coros. Eu meti os meus pés. Eles ficam com uma deus. Eles falam comia, a insistência com cada vez que sofrero com a presidência. O que vocês querem dizer? Não vai ser de um rosto se torna a tomar os cliches. Começando a ver quem você viu tudo isso. Eu falo, vim aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Não sei se vim aqui. Você vai fazer isso aqui. Ela vai ver aqui. Agada Godo Maninu, Agada Godo Finu Orawon Eru Nigeria Iba Mio Jare, Orori Lede Ioguni Agada Godo Maninu, Agada Godo Finu Orawon Eru Nigeria Iba Mio Jare, Orori Lede Ioguni Nibole unko walono, Nibole unko wareo Gogo shelu Nigeria, Esofu Wakamo Agada Godo Maninu, Agada Godo Finu Orawon Eru Nigeria Iba Mio Jare, Orori Lede Ioguni Ilu Ile Kosuo, Ilu Ile Kosuno, Ilu Ile Kosunje Ilu Ile Kosunje, Aoro Aje Ilu De Nukole, Arani Wawo Agada Godo Maninu, Agada Godo Finu Orawon Eru Nigeria Iba Mio Jare, Orori Lede Ioguni Orinu, Agada Godo Maninu, Agada Godo Finu Sahaja Iba Mio Jare, Orori Fiboffale Iba Mio Jare Mio Jarez, Ogada Godo Agada Godo, Agada Godo Fiboffa Iba Mio Jare, Orori Lede Imi Lede Iba Mio Jare Iba Mio Jare, Orori Coordinphase, Agada Godo Igra Mio Jare, Or ayudar Afe Mio Jare, Orori Begin Iba Mio Jare, Orori Simi Amém. 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 E aí 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 Amém. 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 Mô, mô, prwei-pô- broti-ô ft. bã tapi alante-t't pagê-os-i-raz Chori at che-se-bbere-엔-kile-ci-w, anci ma a- Macedero, deeter los bordes-i-baba Ni chori, ni bigja na la NGOs b snipnani Ostua é… onde ja tu mça menina plantela ith-pensa a rolés準備 Quisi af woah- �azi-t'o A trani-x combina to-ku Egya sisere, kalepalei Eni sholekoa oe Eni sholekoa oa Ogoe in ojelo Eni sholekoa Eni sholekoa oe Eni sholekoa oa Ogoe in ojelo Eni sholekoa Eni sholekoa oe Eni sholekoa oe Ogoe in ojelo Eni sholekoo Eni sholekoa Ogoe in ojelo Ogoe in ojeno Eni sholekoa oah Ogoe in ojelo Onde está o rio a pós, E o o fogo a bater o maranj Boiseu Lanchene, E o sofé o sombra o nileti, Embanagem com a irmãs e montagens ao vrejo, O que eles estão em cima da morte, O que ele faz muito, Então venha o assim, O que eles estão em cima de nós, O que eles estão no meu nome, O que eles estão tudo perto, Com o seu bem-vido sempre, O que eles estão aqui, E eles estão aqui, Eu acho que vão para nós, Bem, vamos lá, E os cintos dizem que é a América, E o que eles estão indo a ver, Eles estão indo até eles, Mas Deus eles estão indo ao Brasil, Música Nós morreramos isso aqui no Brasil Vamos lá, nós morríamos que nos casarmos Hoje quando ele está no TOMORRU O seu pai fez, ele mandou a barriga O que não vai ser a barriga Nos pais conseguir já pés, o nome de Deus Não vai ter o dinheiro que os anos saque Todos os dias dominantes estão Fomos investigadores, então vamos lá, vamos lá Isso é um papo, isso é como se guias Isso é um papo, isso é um papo Que elege que se amara de o yo Tinha tinha, colinha, ué Alubari kalou jo Iwan boho te barini Agba adura alubari kafun Tori, bem e abajegui Yopada kubi nani Amara de adura mirifun baba Agbe ki t'a loko daró Alubari ki t'a loko kosun Leke leke ki t'a loko isafun Odidara ki t'a loko fêgen Ente one padawa Kenyoron yo baba Puri layu lokoji Aki polo kwenye lori chen Kenyoron yo baba Oh, ni ri ikbe son ouvi ose bi oman Belan wata reko nisi mi Ile kwa gana di ki nisi mi Otan nou le Otan ode Otan le nunche Otan nou ekbe Otan ni nou epi Otan lan ilu Otan di nshebi orem Kon wo kukuni nisi mi Tori kokoy ti odo ki nisi mi Iyo le kpori nè yotan Ayotan man le nita bela Pishu gase tuto ikpada akpare momini Belan wata re osi padari Ngoo niri akbese Tori wati damo uwo Akbeti famo ujom Otan pepele ti ki baba wanibiti ti soje Oman ti dakba omanati kpe mukuni were On chou dhokyo On chou dhokyo Nyopo uwo Mmav Akbeti famo uwa Okopayi Bescharella On chou dhokyo On chou dhokyo On chou dhokyo Orchum On chou dhokyo On chou dhokyo On chou dhokyo On chou dhokyo Obrigado.